Olha só, essa madrugada foi de pânico em Olímpia, mais de 25 veículos foram incendiados durante a madrugada, tinha carro, caminhão, ônibus no meio. Repórter Melissa Alcântara tá por lá acompanhando tudo desde logo cedo e ao vivo conversa com a gente. Tô observando só o que sobrou desses automóveis, né Melissa? Algum suspeito desse crime? Bom dia pra você. Olá Casagrande, um bom dia a você e a todos que nos acompanham. Pois é, até agora nenhum suspeito foi preso ou sequer identificado, mas a gente conversou com o delegado que está à frente aí desse caso, ele disse que trabalhou durante toda a madrugada nessa ocorrência, levantando as informações, conversando com as pessoas, tentando saber o que de fato aconteceu e ao que tudo indica, segundo esse delegado, esses atos de vandalismo que aconteceram por toda a cidade aqui em Olímpia nessa madrugada, eles teriam relação, Casagrande, com a morte de um jovem que foi baleado no domingo por um policial militar na cidade, eles seriam então uma forma de represália. E a gente tá agora no pátio do Detran, que foi um dos locais atingidos por esses atos de vandalismo, eu vou pedir pro Silvinho mostrar aqui pra vocês terem uma ideia do que aconteceu durante essa madrugada na cidade. Olha só o estado em que ficaram esses veículos, como você disse, aqui nesse local foram sete carros, dois caminhões e até uma carretinha incendiado, alguns desses veículos inclusive iam pra leilão ainda hoje, o que claro, agora não vai ser possível, virou tudo sucata. E a gente tem imagens, Casagrande, do momento em que esse fogo aconteceu, tanto aqui do pátio do Detran, como também do pátio de uma empresa de ônibus, em um local em que 14 ônibus foram incendiados. A empresa contabiliza aí um prejuízo de mais de dois milhões de reais, as imagens são realmente impressionantes, o fogo é muito alto, as chamas consomem rapidamente os veículos, mesmo porque esses marginais, esses vândalos colocaram ali barricadas para que esse fogo se alastrasse ainda mais rapidamente. E por meio de nota, Casagrande, a prefeitura informou que tem dado aí todo o apoio à polícia civil e à polícia militar para esclarecer o quanto antes esse fato e o que teria acontecido aqui na cidade. E ontem, inclusive, foi suspensa o transporte coletivo para garantir a segurança das pessoas, já que esses atos foram espalhados pela cidade, ficou todo mundo realmente com muito medo do que estava acontecendo. Então eles acharam por bem interromper o transporte coletivo, hoje já está tudo normalizado e agora então em busca desses suspeitos. Casagrande. É, uma coisa realmente que impressiona, e essa imagem que está atrás de você, pede para o cinegrafista dar uma volta, passear por esse espaço para a gente poder observar a quantidade de carros. Não sobrou nada, gente, tudo sucata, não tem mais valor de mercado isso daí. A Melissa destacou, seria feito esse leilão, mas por conta desse incêndio, nada aconteceu, nada vai poder ser feito a partir de agora. Olha do lado de dentro, como o nosso cinegrafista está dando detalhe para a gente, completamente destruído. Imagine o susto, imagine o medo de quem mora aí próximo a esse local, de quem trabalha próximo a esse local aí na parte da noite e também da madrugada. Porque as pessoas chegam, ateiam fogo, aí fica aquela dúvida, não sabem o que está acontecendo, de onde surgiu, por que estão fazendo. Aí remete a outros casos aí que possam ser ataques ainda maiores, o que deixa todo mundo bastante assustado. Vou pedir também as imagens agora, se estiverem no ponto, do momento do incêndio que a gente recebeu pelo WhatsApp dos nossos telespectadores. Olha isso, a gente está observando, olha a altura das chamas, meus amigos. Aí o momento que o corpo de bombeiros já estava no local, a gente está observando uma grande quantidade de chamas aí nesse ponto que nós estamos vendo na tela do SBT interior. Realmente impressiona, assusta, a polícia está trabalhando, tentando identificar. Corta de novo para o Ao Vivo, quero observar agora esse caminhão. Olha só como é que ficou o caminhão, gente. O caminhão aí do Ao Vivo, como a gente está observando as imagens no local de um dos pontos aí do incêndio, a gente está observando que ele também ficou completamente destruído, pessoal. Realmente ferro retorcido para tudo quanto é lado e essa dúvida, né? Quem fez isso? Como surgiu? Quais as reais motivações desse ataque? Enfim, uma série de perguntas que por enquanto estão sem respostas. Algumas suspeitas já existem, mas por enquanto nada esclarecido pode voltar para mim. Melissa Alcântara trouxe as informações ao vivo para a gente aqui no nosso SBT interior.